Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma partida espetacular do campeão mundial Alexander Alecchini. E o detalhe, essa partida foi jogada em um dos torneios mais dramáticos da história do xadrez, a Olimpíada de 1939, disputada em Buenos Aires. Para quem não sabe, durante a Olimpíada começou a Segunda Guerra Mundial e vários dos enxadristas que estavam na Olimpíada acabaram ficando na América do Sul. E o outro detalhe é que o adversário do Alecchini, Eric Eliscasses, um dos quatro enxadristas que conseguiram durante a carreira derrotar tanto o Capablanca quanto o Bob Fischer, apenas isso, certo? O Eliscasses, que representava a Alemanha, ele ficou na Argentina e ficou na América do Sul, até morou no Brasil um tempo, e foi o terror dos jogadores da América do Sul desde então, que ele ganhava de torneio e de partidas por aqui, era uma enormidade. O Eliscasses era um jogador de altíssimo nível, cotado até como um futuro candidato ao título mundial. Se não vejamos o que aconteceu nessa partida, o Aleca mandou E4 e o Eliscasses, em que pese todos esses elogios que eu fiz para ele, jogou a Karocan. E aí vai receber o merecido castigo, já dando um spoiler aqui, se é que você não desconfiava que o Alecchini teria vencido essa partida. Bom, jogou aqui uma Karocan, o Alecchini captura e joga o famoso Ataque Panovi, uma das ótimas opções para as brancas contra a Karocan. Cavalo, Cavalo, E6, Cavalo F3 e Bispo E7, uma posição também clássica aí do Ataque Panovi. Bispo B4, né? Cravando o Pocotó de C3, é outra opção aqui também, bastante empregada. Essas partidas clássicas, elas são excelentes para você melhorar o seu conhecimento estratégico do jogo de xadrez. E para você também olhar a evolução do jogo, tá? Essas partidas, em geral, elas são muito didáticas, porque elas demonstram um determinado tema de forma muito clara. As partidas mais modernas, hoje em dia, elas não te demonstram claramente a execução de um plano. O jogo ficou muito concreto, muito tático. É mais difícil aprender xadrez se você só olhar essas partidas modernas, o jogo posicional. E aqui também a gente vai ver, em determinadas situações, a evolução da própria teoria de aberturas e conceitos de estratégia. Por exemplo, o Alequim jogou bispo B5, cheque, nessa posição, que não é o lance mais preciso, de acordo com a evolução da teoria de aberturas. O branco joga bispo D3 e essa aqui, provavelmente, é uma das posições mais jogadas da história do xadrez. Ela pode ocorrer de diferentes ordens de lance, tá? E uma posição clássica com um pião-dama isolado. Em vez disso, o Alequim joga bispo B5, mas o motivo pra esse lance não ser o mais preciso, ele é bem específico. O Elis Cassis joga bispo D7, o Alequim toma. E aqui ele comete uma imprecisão, nosso amigo Eric. Ele deveria ter capturado de dama. Esse é o único lance que refuta, entre aspas, a estratégia de aberturas das brancas. Porque, claro, o branco não quer trocar peças. Quem tem pião-dama isolado não quer ficar trocando peças, né? Ele tinha alguma ideia bem específica, como, por exemplo, botar o cavalo em E5 aqui. Mas parece que a posição das pretas não tem nenhum grande problema, depois de dama D6, por exemplo. Ainda que, claro, o Alequim devia ter uma ideia bem específica quando ele jogou esse bispo B5 e bispo toma com dama G4. Mas, claro, os computadores modernos defendem. Não é que o preto tá melhor também, a posição está equilibrada. Mas essa seria a melhor forma de jogar de preto. Depois de cavalo, toma D7. As brancas têm a oportunidade de trocar os cavalos e eliminar a debilidade do peão-dama isolado. A gente tem agora uma estrutura simétrica. E olha só essa posição. As brancas têm o que se chama de uma clara pequena vantagem. É um conceito curioso, mas que ele acontece em várias posições. A gente tem uma estrutura simétrica. E aí você poderia dizer, poxa, mas não é o preto que tá melhor? Porque o bispo das pretas dá casa contrária ao peão de D5 e não sei o quê. Esses conceitos muito estáticos você tem que ver sempre com uma certa desconfiança. O bispo de E7, sinceramente, tá melhor do que esse bispo em F4? Não, né? Tanto que o Elis Cassis imediatamente joga bispo D6. E aqui a gente tem o que é de verdade o mais importante da posição, que é a diferença no posicionamento dos cavalos. Estivesse o cavalo das pretas em C6 e a dama em D7, a posição das pretas seria super tranquila. Mas com essa pequena, minúscula vantagem, o Alecchini vai começar a trabalhar a posição. O Alecchini, que era um jogador mais expansivo, conhecido por grandes partidas de ataque, eu diria, nessa partida aqui, ele mais lembra um precursor do Magnus Carlsen, pegando uma pequena vantagem e espremendo um adversário de altíssima categoria e requinte, como era o Elis Cassis. Então ele pega uma coluna aqui, essa partida vai dar algumas voltas, obviamente. Chances vão ser criadas de defesa, joga H6 com paciência, cavalo é 5, 2 C7, a posição já é um pouco incômoda. Notem como o Alecchini, que tem essa vantagem aí do cavalo melhor, as peças um pouco mais ativas, ele joga sem pressa, adoro esse lance também. Carpoviano ou Carlseniano, se preferir, dá um ar para o rei, sem pressa, mostra para as pretas que você terá uma longa sessão de tortura pela frente. Não vai terminar tão cedo assim não, neném. Pode ficar preocupado, pode ficar aí, né, esperando sentadinho, porque vai ser uma longa partida. Então jogou aqui, também trocou, muito bem jogada a partida de ambos os lados, porque o Elis Cassius não entrega nada também, ele vai se defendendo. O Elis Cassius, pessoal, Elis Cassius era um grandíssimo jogador, por sinal ele tem um livro escrito em português, chamado Jogo de Posição, que é o meu maior sonho de consumo, eu diria, né, ter uma edição, não leia o livro especificamente, mas ter uma edição desse livro é um sonho de consumo, essa é a verdade. Bom, dama é B5, ameaçando dama é 8, o velho Elis Cassius defende com cavalo D7, toma, toma, check, GH7, tá. Aqui tem um momento muito importante dessa partida. O Alecine, ele era conhecido como um jogador extremamente preciso nesses finais com peças maiores. Pra quem não sabe, dama e torre são chamadas de peças maiores, e cavalo e bispo são chamadas de peças menores. O Alecine era conhecido por, manejava, não era que ele jogava bem, todo tipo de posição, mas uma marca registrada dele era o jogo com as peças maiores, e tem até a expressão canhão de Alecine, né, que era uma posição que ele gostava de criar, com a torre à frente da dama, como se fosse um canhão, e aí disparava essa torre com o seu canhão, o canhão do Alecine, certo? E é mais ou menos o que ele tem aqui, né, ele pode trazer a dama pra E2, ele já tem um canhãozinho aqui, preparado, estilingado, entendeu? Mas o lance que ele jogou nessa posição, você pode, inclusive, pausar o vídeo, se tiver com paciência e vontade de resolver um pequeno exercício, e se perguntar como você jogaria, não que a posição mude completamente depois dessa jogada, mas é o típico lance de quem sabe o que tá fazendo nessas posições, tá? H4, lance que Pelica adora, lance que o Karpov adora, lance que o Divoretsky adorava, tá? Carlsen também, é um lance que melhora a sua posição e sem pressa, e esse peão em H5 pode ser extremamente incômodo pras pretas, porque o rei fica um pouco inseguro aqui, né, tanto que, possivelmente, H5 pras pretas seria o melhor lance nessa posição, pra evitar esse avanço, ele jogou em vez disso a 6, e agora o canhãozinho se monta aqui, e o peão pode ir pra H5, ele tenta trocar as torres, não, vem cá, deixa a torre bem colocada, G6, pra evitar o H5, e agora manda o H5 de qualquer jeito, agora a gente teria realmente que investigar se não seria melhor jogar G5, tá? Claro que cria debilidade, essa posição não tá fácil, mas possivelmente era uma chance melhor, e dama é F6, e aqui a gente vai começar a ter alguns erros, a parte mais, possivelmente eles estavam em apuro de tempo, tudo isso, até aqui uma partida conduzida de forma impecável, especialmente pelo Alequim, agora a gente vai ter aí uma pequena turbulência, claro, demonstrada pelo Peixe, que prefere capturar logo em G6, debilitando a posição das pretas, e o dama é E3 pode servir pra passar essa dama pra cá, posição bem difícil de defender, o Alequim jogou o dama é E3 direto, talvez ele pudesse jogar agora um G5 de novo, né? Em vez disso ele joga a torre D6, Alequim vem aqui, torre B6, muito interessante, era um senhor jogador, eu sei que eu estou repetitivo, certo? Mas é porque eu tenho uma grande admiração pelo Elis Cassis, tá? Eu acho um jogador que deveria ser mais conhecido, especialmente essa parte dele de jogo posicional, era brutal, e olha aqui, ele tá lutando, e vai conseguir agora igualar a partida, depois de dama toma B2, torre F5, mas é uma igualdade, uma igualdade tática, né? Ele só tem um lance aqui pra igualar, e aqui ele comete o erro decisivo, por exemplo, se rei G7, dama E5, seguido de torre F6, e as pretas seguem comendo o pão que o Java amassou aqui, mas o único lance seria rei G8 nessa posição, e as pretas têm chances consideráveis de empatar agora, não é fácil pro branco encontrar aí um ataque ainda, a posição segue perigosa, entendeu? Assim, não seria muito fácil ainda de defender, mas as pretas podem igualar com essa jogada. Em vez disso, joga a torre B5, o Eric, e esse é um erro decisivo, porque o Alecine jogou muito bem agora, toma de torre mesmo, rei G8, a dama e a torre atacada, mas ele tem torre F6, cheque agora, e contra a torre toma D5, torre toma G6, cheque, rei sai, torre B6, e agora a torre toma D4, torre toma, e essa é uma posição tecnicamente ganha, porque depois de rei G8, eu jogo a torre para B6, ataco os dois peões, você tem que jogar a torre A4, torre toma H6, e torre toma A2. E agora a gente tem essa posição, com um peão a mais, mas são dois peões unidos, como já disse o sábio, quem que disse? Foi o Tarra? acho, todos os finais de torre são iguais, são empatados, eu vou refrasear, roubar um pouco aqui, e um pouco acolá, para criar essa frase, todos os finais de torre são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, tá certo? e esse final aqui, não está tão igual assim, já vi finais mais empatados, porque agora, os peões vão disparar aqui, esse é um típico final perdido, normalmente quando você tem, uma vantagem de um peão, no final de torre, mas é uma vantagem que está toda, num flanco assim, o seu adversário tem um peãozinho, lá do outro lado, ou sei lá, um para ele aqui, três contra um aqui, ou quatro contra dois aqui, esses finais normalmente são ganhos, e aqui, o Alecine vai, tranquilamente, bota a torre atrás do peão, mais uma aula aqui, corta o rei, outra aula, e agora vai avançando, Bebeto e Romário aqui, os artilheiros, como sempre, vão disparando, aqui, o rei vem, aqui, avança, aqui, vem, e agora rei F6, e as pretas abandonaram, o peão das pretas, nunca vai conseguir coroar, se você jogar a torre, eu capturo o peão, enquanto isso, Bebeto e Romário, se preparam para fazer um gol, e esse peãozinho aqui, está bem marcado, não tem como ele, criar nenhum problema, é uma partida, muito bem jogada, do início ao fim, tirando aquela parte ali, que teve alguma, uma pequena imprecisão ali, mas, perceba, como, o jogo do Alecine, teve lógica, do início ao fim, especialmente, essa parte final ali, jogando com a dama e a torre, criando o canhão de Alecine, avançando o flanco rei, e lembrando, que, essa vitória, foi conquistada, contra um grande adversário, integrante da equipe alemã, que por sinal, foi a campeã, desse torneio, então, também recomendo, que vocês investiguem mais, sobre a história, da Olimpíada de 1939, como eu disse, um dos torneios, mais dramáticos, da história do xadrez, é isso, espero que você tenha gostado, do vídeo, e a gente se vê por aí, nos próximos, valeu, um abraço.